Salve, salve minha rapaziada, aqui é Lizinho para mais um videozinho aqui no canal e como vocês sabem, sempre o packzinho brabo de textura todo dia, às meio-dia E você que é novo no canal e ainda não se inscreveu, o que é que tá perdendo tempo ainda rapaziada? Se inscreva, deixa o seu like, bora que bora, compartilha também o vídeo pra geral Hoje eu vou chegar diferenciado no vídeo, hoje eu vou primeiro ensinar como você instalar a textura e depois vocês vão ver as skins, nem eu vi ainda como é que tá a textura E é isso rapaziada, bora que bora, vou ensinar direitinho aqui como é que você faz pra colocar a textura, que muitas pessoas não sabem como é que você coloca primeiro E depois você vê o pack brabo da hora aí, então assiste o vídeo todo pra não perder nada e não fazer nada errado, valeu? Tamo junto a nós Assim que você estiver no seu emulador Tropa, você vem aqui no seu Google Chrome ou no mobile, tanto faz, dependendo do que você estiver usando Você vai colar o link que eu vou deixar fixado, o primeiro link na descrição fixado, eu vou deixar os créditos do Felipe e texturas aí A lenda aí traz os melhores packs sempre hein Pronto, vai pedir fazer o download e você vai fazer o download de boa aí Desse pack, não é grande, 35,10 MB somente, beleza? E depois qual o próximo passo, Calizinho? Calma aí que você vai ver agora Depois que você fizer o download do pack, troca, falta pouca coisa aqui Pronto, fez o download, o que você vai fazer aqui agora? Você vai abrir o seu Z arquivo e você vai vir nos downloads E vai ter aqui ó, melhor pack da atualidade V6, a roupa Felipe textura, beleza? Você vai clicar, meu Deus, fiz o download duas vezes sem querer Você vai clicar na pasta, clica aqui, melhor pack da atualidade, dá um clique no botão esquerdo, aperta o nome estranho aqui Clicou aqui, fez a extração, o que você vai fazer aqui agora? Você vai abrir a pasta e vai ter aqui ó, FF normal, FF max Você vai clicar aqui, clicar e segurar no Free Fire aqui, com o ponto DTS Free Fire TH Vem na memória interna, vem no Android Data, clicou na opção da direita, marca a opção aplicar para todos E substitui, ele vai fazer substituições da pasta Depois você volta nos downloads, abre a pasta novamente E aí, não, não tem mais nada para fazer Já era, quem tem um FF max, quiser baixar também, tá pegando aqui ó, é Free Fire.dts.farmac Já era, vou abrir a conta aqui agora E você vai ver o pack de textura insano aí, rapaziada, tá top demais Brabo demais esse pack aí Quem é novo no canal, ainda não se inscreveu, rapaziada, deixa o like, se inscreve aí Fortalece com a Lzinha aí, tá ligado né minha tropa Vídeo todos os dias, meio dia aí E tá ligado né Vamos ver se pegou o pack de boa aqui minha tropa Só um pouquinho dessa tela aqui Ave Maria Bom, tá bom aqui Vamos ver as skins, como é que tá, se tá da hora Sempre trazendo os melhores packs aí É o Farias, o Felipe Textura Essa galera toda aí, bota pra quebrar aí Na questão de pack e textura insano aí Beleza, vamos ver aqui o packzinho com vocês Valeu, obrigado geral, ficou até agora no vídeo Curte bem essa textura aí Beleza, que Deus abençoe a vida de todos vocês Que tá se fortalecendo no vídeo Muito obrigado aí pelos 5k que a gente bateu Agora bateu umas 5.100 inscritos aí Falta 3.000 inscritos aí pra gente bater essa metinha já Então é nóis Valeu, curte a textura aí, vocês vão gostar bastante Deixem seu feedbackzinho e tamo junto é nóis rapaziada Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês E aí E aí Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês E aí Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês E aí É isso rapaziada Esse foi o packzinho braço de textura que eu trouxe pra vocês Garanto, que é ele vindo no coração a todos vocês Tá vendo Pega Roupas que escondem, que não escondem, que escondem colete Que vocês vão conseguir jogar tranquilamente Ó Ó, esse aqui Ó, primeiro passe Segundo passe Tá vendo Muito da hora esse pack tá Valeu Obrigado geral pela presença Tamo junto é nóis Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês Falou Falou Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês E aí Um abraço, que é ele vindo no coração a todos vocês